A Casa em Frente Nada deve haver, ou talvez sim A Casa em Frente Depois, tudo parece arder Lá dentro com flores a desabar E apenas luz, sei lá Rapazes descobrindo-se num quarto E raparigas, às voltas E a tua língua, seja o que for Habita A Casa em Frente E o meu amigo volso no sono, espalhado no chão Enquanto eu adormeço à janela Melhor expostos A Casa em Frente A Casa em Frente A Casa em Frente A Casa em Frente Se inscreva no canal. Se eu pudesse acabar na casa em frente Ia ficar onde o paraíso se esconde Ia ficar onde em sonhos te vou acordar Ia ficar onde o paraíso se esconde Ia ficar onde em sonhos te vou acordar 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 Em sonhos te vou acordar Ia ficar onde em sonhos te vou acordar Legenda Adriana Zanotto